Oi, oi gente! Nesse vídeo eu vou fazer um tour aqui pelo Cotil, finalmente. É um vídeo que eu queria gravar faz muito tempo, mas enfim, finalmente hoje eu vou gravar ali pra vocês, pra vocês conhecerem um pouquinho melhor como que é essa escola. Na verdade, se você é um ex-aluno ou, enfim, está no último ano igual eu, fica também me dica como uma recordação, memória do lugar que vocês estudaram por três anos. Ou se você está entrando agora também no Cotil, fica como um vídeo-guia pra vocês saberem mais ou menos onde é que fica cada lugar, cada departamento, cada sala de aula. Enfim, é um tour, assim, geral, com muitas funções pra esse vídeo. Então, ó, nesse exato momento eu estou aqui na frente da entrada principal, só pra gente fazer, tipo, um tour completo mesmo, sabe? Da porta até alguma sala aí. Então, aqui, ó, a entrada principal, a Unicamp. E vocês sabem, enfim, como eu já falei em alguns vídeos, tem duas entradas. A principal, que seria essa aqui, onde as vans param normalmente, onde você pode, inclusive, então, se você mora em Limeira, você pode entrar com o seu carro aqui, ó, nessa entrada, aqui nessa portinha, que tem um estacionamento lá pra frente, assim, eu mostro pra vocês depois. Então, tem duas opções. E essa, normalmente, é a entrada que o pessoal entra mais. Se isso ficar um pouco instável o vídeo, perdão, é que eu tô sem o estabilizador de vídeo, então vai ficar um pouco tremida, gente. Mas, enfim, vamos atravessar aqui, então, na faixa de pedestre e entrar na escola, onde eu vou mostrar pra vocês um pouquinho melhor as coisas. Então, pronto. Aqui a entrada principal do cotil. E aqui, ó, já na nossa direita, a gente tem a oficina de mecânica. Se você estiver curioso pra saber como que é por dentro, ele aparece, acho que no segundo dia do Copa, do cotilho de portas abertas. Lá eu gravei, naquele vídeo aparece, então, como que é a oficina por dentro. Então, se você é de mecânica, provavelmente você vai vir bastante nesse lugar aqui, ó, na oficina de mecânica. Agora, aqui, ó, indo um pouquinho mais perto, a gente tem já essa entradinha aqui. Vou contar pra vocês o que que tem nesse prédio, assim. Aqui, na nossa direita, a gente tem dois banheiros, o feminino e o masculino, aqui. E pra esquerda tem uma escada. Eu vou subir pra vocês, só pra vocês verem melhor o que que tem nela. Eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que também no vídeo da Copa... Primeiro dia, talvez, segundo, não sei. Aparece também algumas salas aqui desse andar. Então, basicamente, é o pessoal de mecânica, de edificações e de geodésia que tem algumas aulas aqui nesse andar. Então, ó, vamos ver. Por exemplo, essa aqui, ó, é a sala de mecânica, tá vendo? Mas tem outras salas também. Aqui, desenho técnico, eu acho que é edificações. Tem aula aqui. E alguma sala aqui também é de geodésia. Eu não lembro qual, perdão, galera. Mas, enfim, esse andar aqui, esses corredores de sala, seriam três cursos, basicamente, de geodésia, edificações e mecânica. Eu não sei se outros cursos tem aula aqui também. Perdão, galera, não vou estar sabendo informar. Mas esses são os que eu sei com certeza. Então, aqui também, ó, metrologia. Enfim, vamos descer agora. Ah, e outra coisa. Aqui também tem alguns bancos, então você pode vir almoçar aqui. Ou só vir descansar mesmo no intervalo, é bem legal. Tem bebedouro. E também tem um banheiro aqui nesse andar de cima. Então, o feminino e o masculino. Vamos descer agora aqui. E, ó, só aqui na frente dá pra ver, tem uma visão melhor, já, de como é o cochil. Ele é bem arborizado, assim, tem bastante árvore, bastante área verde. E outra coisa. Aqui, ó, também tem armário. Então, você aluga no começo do ano e tal. Mas eu acho que esse aqui, se eu não me engano, não é pra alugar. Não tenho certeza. É mais pra guardar coisas se você quer vir na biblioteca. Aí, ó, se atentem que pra entrar na biblioteca, você não pode entrar com mochila. Então, por isso que vocês estão vendo um monte de mochila acumulada na frente da biblioteca, tá? Aí, pra entrar, você tem que ter o seu cartãozinho de RA e aqui o horário de funcionamento dela. Então, agora, finalmente, vindo pra esse corredorzão aqui, vamos ver o que tem aqui na frente. Talvez, assim, tem algumas salas que vai passar despercebido no vídeo, mas é porque eu não tenho tanta surpresa, assim, de todas as salas que todos os cursos técnicos usam, tá? Então, infelizmente, vai ficar um pouco, assim, faltando coisa, eu acho. Mas eu sei que pra cá tem a sala de qualidade. Vocês lembram, né, gente? Apareceu no vídeo também da... do Copa. Do Copa? Da Copa? Do Coutinho de Portas Abertas. Então, aqui, ó, por exemplo, tem a sala de qualidade. É bem bonita essa sala, gente, acho que apareceu também em vídeo. Aqui, ó, qualidade. Eu vou seguir por esse caminho, acho que é mais rápido, então, ó. Mas tem várias formas de você chegar no prédio principal das aulas. Esse aqui, por exemplo, é um dos caminhos. Ah, e se vocês não sabem, aqui também tem a FT, que seria a Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Então, a gente divide o mesmo campus, tanto pro FT quanto pro Cotil. Aqui é o SAR, então, normalmente, se você perde alguma coisa, assim, carteira, chave, normalmente fica aqui, ou fica lá, no outro lugar que eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui, ó, SAR. Aqui tem esses bancos maravilhosos pintados, estão todos decoradinhos, tá vendo? Aqui é o símbolo da Unicamp também. E vamos lá, então, seguindo reto aqui, o que que a gente tem? Aqui, em tese, gente, esse aqui era pra ser uma cantina. Por causa da pandemia e tal, se fechou a cantina, então, no momento não tem nada lá na cantina, mas, em tese, seria a cantina. Aqui, à esquerda, a gente tem o banco. Eu confesso pra vocês que eu nunca entrei aqui, então, nem sei como é que é por dentro, mas é o banco do Santander, aqui, ó, não sei se dá pra ver, vou pegar bem o leteiro em vídeo. Aqui, eu não tentei entrar, eu não tentei entrar, acho que, mas acho que tá fechado. É, tá fechado, eu não sei nem se funciona, gente, essa é a verdade. Eu nunca entrei nesse banco, então, eu não sei se ele tá ativo, na verdade, pode ser que nem seja, porque não tava abrindo, mas, enfim. Tem um banco aqui dentro do campus da Unicamp, do Cotil, seguindo reto, aqui. Aliás, vocês viram, tem estacionamento, mas esses aqui é mais pro funcionário da escola, e vou mostrar pra vocês qual que é o que normalmente os alunos saem. Então, ó, tem duas opções, ou você pega a rampa, ou você pega a escada. Eu normalmente uso a escada porque na minha cabeça é mais rápido o caminho. Então, aqui na direita tem algumas mesinhas, então, normalmente tem intervalo, assim, o pessoal vem pra cá pra conversar, pra jogar truco, ou pra almoçar também, quem tá com a marmita. Então, é um espaço bem bacana, assim, com sombra e as cadeirinhas. Então, ah, ó, tem mais estacionamento pra cá, e aqui tem o que a gente chama de quiosque. Então, seguindo, ó, não tem muito o que eu mostrar, na verdade, porque aqui é tudo mesmo que o meio trecho, assim. Mas eu vou mostrar pra vocês, então, aonde que normalmente as pessoas que entram de carro ficam. Então, o pai, tipo, vem com o aluno até aqui, normalmente, reto nessa parte. E, por exemplo, vai parar só aqui mesmo, na frente, ou dá uma estacionada lá, mas vai ficar então um carro, só pra deixar o aluno. Então, aqui, gente, a famosa placa, acho que vocês já viram em foto, enfim. Aqui, o Colégio Técnico de Limeira. E também tem esse veteiro aqui, muito bonito. Eu acho que eu vou fazer assim, ó, vou vir pra cá primeiro, e depois a gente vai ver o que tem pra lá, tá certo? Só vou começar aqui, senão eu vou esquecer. Mas, se você é do curso de Informática, ou Desenvolvimento de Sistemas, então você vai ter dois laboratórios de aula. Esse aqui é um laboratório de Informática. Vou mostrar pra vocês aqui por cima, tá vendo, ó? Tem cadeira e computador, basicamente, né? E a outra sala, pra quem é de Informática, seria essa daqui, ó. Essa aqui é uma outra sala de Informática, tá vendo? Desenvolvimento de Sistemas ali. No caso, essa porta nunca fica aberta assim, sabe? Então, se você quer entrar pra esse prédio, teria que ser ou aqui na esquerda ou na direita. Eu vou seguir reto aqui, porque é mais fácil. E agora que eu lembrei, eu gravei também... Eu gravei já por dentro da biblioteca, então se você tiver curioso pra ver como que é por dentro, tem aqui no canal um vídeo lá dentro da biblioteca, tá certo? Vamos lá. Seguindo aqui reto, a gente tem... Ó, eu me perdi, eu ia seguir uma linha de raciocínio aqui pra mostrar pra vocês, mas vamos pra cá, então, primeiro. Aqui a gente tem a quadra. E uma coisa que eu acho muito legal aqui no cotil, são também as mesas de concreto que dá pra jogar pingue-pongue, é o tênis de mesa, né? Então, tem aqui também pra jogar xadrez, mas eu confesso que eu nunca vi o pessoal jogando xadrez aqui por conta, tipo, de ter também lá dentro da sala de educações, não, de educação física. Então, aqui tem duas mesas de pingue-pongue. Ali é uma sala de educação física, desse ladinho aqui. Então, tipo, tem bola, tem tapete, tem um monte de utensílio de... Eu não sei o que é uma educação, gente, de educação física, viu? Aqui tem, então, uma pedra fundamental. Aliás, gente, eu estava presente nesse dia, dentro da inauguração da pedra. Só que eu não gravei o log, porque eu acho que na época não tinha um canal, mas... Enfim, fica aqui a pedra, pra quem quer ver a pedra fundamental. E aqui é a nossa quadra, olha que legal. E vocês estão vendo também que tem vários grafites aqui, inclusive nessa parede também. Teve um dia que teve... Como que eu posso explicar? Os alunos puderam colocar desenhos e escrever algumas coisas, mas ficou bem bonito, assim, a parede. Inclusive, em algumas partes também, aqui. Ó, vamos, então, entrar aqui na quadra. A quadra, sendo que eu tive, é bem grande, sabe? Tem diversos tipos de quadra, por assim dizer. Então, tem essa primeira, e normalmente é onde acontece interclasse, então o pessoal vem jogar futebol, futsal. Então, rede de basquete, o gol. E são duas quadras, assim, elas são meio que quadras irmãs, são bem parecidas uma com a outra. A diferença é que uma tem a cesta de basquete, e a outra, ela é mais... Sem a cesta, no caso, então, ó. Aqui. E olha que legal. Aqui a gente também tem... A quadra de campo. Ela é bem grande, tipo, pra jogar tal, é até mais cansativo. Então, aqui é com grama. E ali na frente é a quadra... É... De areia. Quadra de areia. No caso, a gente usa mais essas outras duas pra aula de educação física, mas... Há quem vinha também jogar alguma coisa na quadra de areia. São duas, no caso. Ó, dá pra ver. Essa aqui. E aquela ali, lá na frente. Enfim, isso aqui, então, é o que a gente tem de quadra no cotil. Seguindo, então, aqui, ó, gente, eu achei o portão, né, só pra... Enfim, então, aqui, saindo da quadra, vamos seguir nosso caminho reto. Tem duas opções pra mostrar pra vocês. Ou a gente vai pela direita ou pela esquerda, mas, enfim, ambos são bons caminhos pra seguir. Tem coisa pra mostrar ainda pra vocês. Como vocês percebem, tipo, a escola é bem grande, assim. É... Então, vamos lá. Ó, aqui pra direita é onde tem as aulas do ensino médio e alguns departamentos. E aqui pra esquerda seria a parte mais, assim, administrativa, sabe? Onde tem funcionários, assim, tipo, financeiro, tem RH, tem a coordenação, tem o sócio pedagógico, tem muitas salas, sabe, diferentes aqui pra esquerda. Então, aqui direito é onde tem aula, esquerda seria mais essa parte da administração. Ah, nossa, gente, perdão, não mostrei aqui direito, mas... Ó que legal essa parte aqui também. Tem um banco em L e um banco mais, assim, curvado. E essas partezinhas aqui, na minha opinião, são coisas muito fofas, assim, muito confortáveis. Então, você consegue ou sentar ou deitar aqui, vendo? Só não tem a sombra, mas, assim, essa parte a gente releva. Aqui, então, seguindo. Outra coisinha. Ó, não sei se dá pra ver isso aqui, mas é luzinha. Então, de noite eles acendem e fica coloridinha a coisa mais linda. Eu acho que apareceu já em vídeo antes. Então, aqui seria o que a gente chama de pátio. Tem banco também. E aqui, por conta da copa, a gente tá com o projetor aqui. Com os jogos passando. Ó, vou mostrar pra vocês de forma geral. Aqui também, no pátio, a gente tem... Ó, dois micro-ondas. Então, se você tá com marmita, você consegue esquentar aqui sua marmita e almoçar. E lá pra frente também, então, aqui tem alguns tótens. Mas, aqui pra cá, a gente também tem os banquinhos de concreto. Então, seguindo aqui na estrutura, finalmente adentrando a sala, a gente tem essa partezinha que eu falei onde fica o achado e perdido. E pra cá, então, seria basicamente só a sala. É, em toda ponta, porque são dois andares, né? Então, esse primeiro e o segundo. Então, em toda ponta, a gente tem departamentos. Então, por exemplo, aqui tem o de infraestrutura e tecnologia. Seria os três cursos técnicos. É informática, qualidade e edificações, se não me engano. E geodésia também? E agora? Perdido, perdido. Mas, enfim, é um departamento que engloba alguns cursos técnicos. E aqui são salas de aulas mesmo. Então, aqui tem a bechada masculina. E aqui tem o banheiro masculino. E pra lá, sala de aula. E então, também temos o bebedouro e uma piazinha aqui no canto. Desse lado, ó, seria o mesmo padrão. Então, a gente tem aqui, por exemplo, o departamento de humanas e linguagem. Pra cá. Tem o sanitário feminino. Aliás, eu vou entrar só pra mostrar pra vocês como que é. Então, a gente tem um espelho. Aqui tem a pia e os banheiros. Então, é isso. Um banheiro normal. E isso pro sanitário. Agora, a gente tem o bechado aqui também. Se der, eu mostro pra vocês. Eu inserio depois, no final do vídeo. Mas o sanitário aqui. Olha a Gabi, gente. E aqui tem a sala de iniciação científica e monitoria. Então, gente, como eu ainda estou dizendo, aqui tem a sala de iniciação científica e monitoria. E assim, eu vou contar pra vocês que foi uma sala que eu passei muito tempo ao longo do meu ano de 2022. Então, bora lá entrar. Eu acho que eu já mostrei pra vocês. Mas, enfim, vamos mostrar de novo. Aqui é a sala de monitoria. Ó, tem pessoas aqui dentro. Aqui é o pessoalzinho. E a Gabi se teletransportou, entendeu? Ela estava no corredor, agora ela está aqui dentro. E, bom, a sala de monitoria, a gente tem o quê? Uma lousa com apagador e o giz. Então, assim, tem monitores que dão a monitoria exatamente nessa sala aqui. E, enfim, tem alguns computadores. Então, pra quem é monitor de técnico que usa, por exemplo... Fala uns programas aí, Gabi. É, AutoCAD, StudyWorks, 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 Habit, SketchUp... É, então, aí, aqui, ó, pro pessoal de desenvolvimento de sistemas. Então, a gente usa bastante Visual Studio, usa também o NetBeans. Então, assim, IntelliJ, fica todos os programas do técnico. Então, quem é monitor de técnico, basicamente, usa esses computadores para dar a monitoria. Então, aqui, alguns computadores. Essa é a sala de monitoria. E aqui tem uma mesa central também. Então, tipo, por exemplo, igual eu falei, o monitor que dá monitoria aqui, nessa lousa, colocaria os alunos, por exemplo, sentados aqui nessa mesa. E aí, todo mundo olha para a lousa. Então, uma prateleira aqui com alguns itens e uma geladeiroteca. Vamos abrir, gente, só pra, né, se vocês tiverem curiosidade de ver ela por dentro. Então, gente, continuando, aqui é a geladeira com livros que tem aqui no cotil. E é isso. Aqui, então, é a sala de monitoria. É uma sala que eu tenho, assim, muito carinho, porque eu passei muita parte do meu ano escolar aqui dentro dessa sala. Então, fui aqui onde eu conheci as pessoas também, muito legal. Ah, e aí, ó, já deixei um pré-aviso, então, pro pessoal que quer marcar monitoria, tem aqui algumas regrinhas, algumas condições. E tá aqui o nome de todos os monitores. Ó, quer ver? Vou achar meu nome pra vocês. Karen, Matemática e Física. Então, é isso. Aqui, ó, então, saindo da sala de monitoria, tem outras salas de aula. E lá na frente é o Departamento de Ciências da Natureza e Matemática. E ali no cantinho, tá vendo, tipo, atrás da sala 1, tem o Laboratório de Física e Química. Então, é isso. Agora eu vou subir pra vocês, então, só pra ver como que é o andar de cima. Mas vocês vão ver que é tipo uma réplica do primeiro andar. Aqui, então, fica os gizes. Então, quando eu dava monitoria, eu pegava eles aqui e levava pra uma sala. Então, o segundo andar... Aliás, eu já mostrei pra vocês. Acho que apareceu em vlog, né? Mas eu vou falar de novo. Então, aqui tem todos os banners, assim, os panfletos dos processos seletivos do Cotil. Desde que ano que é aquele? Não consigo ver. 93. 1993, olha que legal. O meu, ó, vou mostrar pra vocês. Quando eu entrei, era esse aqui, ó. 2020. Muito legal, né? Então, agora vamos subir aqui. E logo de cara vocês se deparam com o auditório Aloysio. Aliás, gente, foi aqui que a gente apresentou o nosso TCC. Então, se você quer ver como que ele é por dentro, ele aparece no vlog da última semana no canal. É isso. Então, é mais ou menos assim, daquele jeito que aparece no vídeo por dentro aqui do auditório. Aqui a gente também tem sanitário masculino, bebedouro e ali mais salas. E o último departamento que tem aqui, no canto, no fundo, é de enfermagem. Agora, pra esse lado aqui, então, a gente tem a sala de... Na verdade, tá com a plaquinha de multimeios, mas assim, é sala de monitoria também. Eu vou tentar mostrar pra vocês o que tem por dentro da janelinha. Ó, tá vendo? Tem computador, tem mesinha, tem bastante coisa. Então, aqui é o segundo andar e, inclusive, também é o departamento de saúde, também. E, lá no fundo, é o de gestão e processos industriais. Ali, tá vendo? E, por curiosidade, ó, vocês querem saber? A minha sala é a 14. Eu gravei um tourzinho lá por dentro, então, se vocês quiserem assistir, tá aqui. Segue o clipe. Não sei quando eu vou colocar, mas também tá nesse vídeo. E, por curiosidade, também, ó, o meu armário era esse aqui, gente. 8, 4, 9. Então, tá aqui, gente. Algumas informações tem sobre mim também nesse vídeo. Então, o meu armário era esse aqui, é o 8, 4, 9. Tá sem cadeado já, porque eu esvaziei ele. Mas, enfim, então, meu armário e a minha sala eram a 14. Oi, gente. Vai ser, tipo, um tour, assim. Eu não sei exatamente em que contexto eu vou inserir esse trecho de vídeo. Mas eu queria mostrar pra vocês a nossa sala. Que vai dar saudade, confesso pra vocês. Então, durante o terceiro ano do ensino médio, a gente ficou, né, a trama de informática ficou com a sala 14. Aqui, ó, tá vendo? Então, tem todos os corredores extensos, mas a nossa sala era a 14. E eu, na verdade, já tava nela por causa que eu tava dando uma monitoria e tal. Então, assim que acabou, eu, inclusive, coloquei na lousa isso aqui, ó. Então, se alguém aqui de PD tá vendo esse vídeo, então fica aqui o nosso registro na nossa sala. Eu vou ter que apagar, obviamente, a lousa. Mas, assim, então fica aqui registrado que a sala 14 pertenceu à turma de PD 20 e 22. É isso, então, ó. Então, tem aqui as minhas coisas que eu tenho monitoria tão ali na mesa. Mas, enfim, essa aqui foi a nossa sala durante um ano. Então, durante 2022, a sala de PD de informática foi essa aqui. E só por curiosidade mesmo, ó. Eu vou contar pra vocês qual que era o meu lugar na sala. Na real, ó, tinha uma mesa aqui e a minha era a terceira, assim. Era a terceira cadeira da terceira fileira, pensando na porta, né. Então, a porta tá desse lado aqui. Então, a minha era a terceira cadeira da terceira fileira. Então, esse lugarzinho aqui foi onde eu sentei ao longo do ano. Então, é isso aqui, gente. Nossa sala aqui, de novo, uma última olhada. E, assim, nossa, vai dar muita saudade dessa sala aqui, gente. Foi... Teve bons momentos, sabe? Teve bons momentos nessa sala. E é isso, então. Último registro, ó. PD, sala 14. Aliás, então, vocês viram? Tem três opções de escada pra chegar no segundo andar. Tem essa aqui que eu subi. Tem uma lá no fundão ali, que é parecida com essa aqui. Então... Ó. Aliás, vamos fazer uma menção, assim, honrosa aos torceros anos, vai. Então, lá na sala 18, era o curso de geodéssica e cartografia. Sala 17, era edificações. E 16, era mecânica. 15, era qualidade. 14, informática. E o 13, enfermagem. Então, agora, bora descer por essa escada aqui. Vocês vão ver que é, tipo, bem parecida. Se vocês fossem usada em outra escada, vocês vão ver que é, tipo, igualzinha essa aqui. Só que do outro lado. Então, vamos seguir com o nosso tour. E vocês vão perceber que, tipo, a minha aqui é conectada, assim, as escadas, tudo. Então, tem uma outra saída pra cá. Vocês já viram o que tem pra lá? Que são as escadas. E eu vou aproveitar e mostrar pra vocês, então, onde que fica o bandeco. Ó, então, eu vou mostrar pra vocês como que é por dentro. Seria assim, ó, tá vendo? Tem as mesas. Ali, tá vendo? E basicamente isso, o bandeco. Bandeco é o restaurante aniversário, tá, gente? É o nome, como os alunos carinhosamente chamam o restaurante aniversário de bandeco. Então, aqui seria a catraca da saída. E, gente, ó, o bandeco tem cafezinhos maravilhosos, assim, também. Super recomendo vocês pegarem. E vamos lá, então, seguindo. Então, como eu falei, restaurante universitário. Aqui também tem banheiro masculino e o feminino. E seguindo, então, ó. Basicamente, aqui é a entrada, então. Tem até uma linha, uma corda, porque a gente faz a fila aqui. E essa é a porta de entrada do bandeco. Tá vendo esse negocinho aqui, gente? É onde eles colocam o cardápio do dia, tá? Então, normalmente tem uma folha, sulfite com o cardápio do dia. Aqui, então, também tem outro estacionamento. A quadra tá pra cá. E quando você, então, tem o seu cartãozinho, o RA, você pode abastecer, colocar dinheiro nele, que é pro bandeco. Então, lembrando, 3 reais por refeição, 3 reais o almoço, 3 reais o jantar. Aí você coloca aqui o cartãozinho e, pum, insere as cédulas. Agora, então, ó, eu voltei de lá, o bandeco, tá vendo? Então, agora eu vou entrar com vocês pela porta principal. Que é onde eu falei que fica a parte mais administrativa da escola. Então, como eu falei, é Natal aqui. Ah, olha que legal essa plaquinha. Eles colocam os discentes, tipo, de destaque do ano, sabe? Então, aqui é pra professor e aqui é para aluno. Então, tem muitas salas, assim, pode ser que eles mudem a configuração ano que vem, mas... Aqui fica o financeiro, desse lado fica o copa, a copa, não sei. É onde os funcionários, basicamente, fica a cozinha deles, né? Aí lá tem um banheiro dos funcionários. Eu já gravo pra vocês um pouquinho mais pra frente, mas, enfim. Desse lado aqui tem a coordenação, a secretaria acadêmica, a mais a parte de direção mesmo. E é por aquela porta lá que os professores entram, viu, gente? Então, o professor entra por aquela porta porque ela fica perto do estacionamento. Mas, enfim, seguindo aqui a linha reta, então, tem a secretaria acadêmica e o posto de APM. E, de novo, a gente se depara aqui com o tátio. Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês um pouco melhor esse corredor aqui, tá? Que tem bastante coisinha nele. Inclusive, tem uma parede bem legal, assim, com alguns quadros. Então, por exemplo, aqui tem o nome de todos os professores e funcionários que fizeram parte dos 55 anos do Cotil. Aliás, não sei se eu falei pra vocês isso, mas esse ano o Cotil fez 55 anos desde a fundação dele. Então, aqui é o nome de alguns professores. Tá vendo? E aqui tem alguns quadrinhos bem legais. Então, por exemplo, aqui, ó, é a foto de um drone da visão superior do Cotil. Olha que legal. Deve pra ver bastante, assim, bem definido. Por exemplo, ó, gente. Quer dizer, eu não vou saber explicar aqui, não, eu acho. Aqui, ó, a entrada principal, tá vendo? A entrada principal tá aqui. E aqui é a visão superior. Então, só pra dar um contexto pra vocês. Então, lembra, a quadra que eu mostrei pra vocês já. Aqui é a cantina. Aqui é o prédio que eu tô agora, administrativo. E aqui é onde a gente tem a aula. E aqui o bandego, tá vendo? Então, é bem legal essas fotos também. Tá vendo alguma... Essa aqui vocês já viram também em vídeo. Aqui... A parte de trás da escola. Então, seria mais ou menos assim. E aqui, então... Vocês já viram também em vídeo aqui. A parte da frente com o totem do Cotil. E aqui, ó... Cadê? Deixa eu voltar pra vocês um pouquinho. É aqui que a gente bate pontos, monitores e os bolsistas. Tá vendo? E, então, sanitário, como eu falei pra vocês. Ah, aqui também na frente. Deixa eu mostrar pra vocês. Eles têm mais quadrinho da história do Cotil mesmo, sabe? Então, dá pra... É bem legal mesmo. Vou mostrar pra vocês de forma geral. Aqui é essa parede. Bem no comecinho da construção do Cotil. Então, tipo... É bem legal mesmo. Ó, esse aqui é bem no comecinho mesmo. Aqui eu acho que é a parte da escada que a gente tem, sabe? Na escola. Então, é bem legal mesmo. E agora eu queria mostrar pra vocês também a sala aqui, ó. Do TIC. TIC seria a tecnologia da informação e comunicação. Então, eu vou contar um pouquinho pra vocês a história. Como vocês devem já saber, eu apareci em alguns vídeos, assim, lá no Instagram do Cotil e tudo mais. Então, alguns vídeos também que eu fiz aqui no canal. Que foram se conectando com a escola. E aí, eu vim aqui direto, assim, pra conversar sobre os vídeos. E também eu fiz amizade com os funcionários daqui. Então, eles são bem legais. Eu quero mostrar pra vocês, então, um pouquinho da sala dentro do TIC. E apresentar pra vocês alguns dos funcionários. Então, bora lá, galera. Na primeira mesa temos o... William. William. O que você faz, William? Eu sou programador aqui. Programador da escola? Desenvolvendo as coisinhas que o povo vê aí por fora. Os sistemas que são usados. Tanto internamente quanto externamente. Olha que legal. E a sua mesa, William? O que tem que legal na sua mesa? Não, não tem nada, não. Não tem nada legal, não. Para de dar pro teclado. Ó, gente. Se liga nesse teclado. Olha que coisa magnífica. O teclado e o mouse também, né? Que ele é diferenciado, ó. E detalhe, ele que fez o próprio teclado dele, não foi? É, coisa de gente fresca. Coisa de gente inteligente, William. Ele fez com o tio também aqui na escola. Fez o melhor curso, né? Que é... O melhor curso, informática, claro, né? Que é informática. Então, o melhor curso. Que é o curso faria. E olha que legal, gente, o teclado dele. Contra o pessoal como você fez, mais ou menos, ele por cima. Ele é usado no Arduino. O pessoal até aprende aqui no cotinho, no curso de informática, né? Eles mexem com o Arduino. A gente programa o Arduino para que ele entenda todas as teclas do teclado, né? E use todos os outros recursos, como as telas que ele tem, a comunicação entre as duas metades, tudo certinho. Verdade, olha que legal. Verdade, boa. Muito obrigada. Agora vamos para a próxima mesa. Aqui a gente tem o... Olá, pessoal. Sou o Zé Matheus, tudo bem? O que você faz? Eu trabalho com redes aqui no Cotil, que são servidores Linux, né? Que eu estou trabalhando. E mexo com os servidores que estão aqui, se vocês quiserem ver um pouquinho. Vamos ver, então. Tem muitas luzinhas piscando aqui. Parece árvores de Natal, mas não são. É a rede funcionando, lá tem mais luzinhas. Olha que legal, gente. Aqui na sala do TIC, tudo isso aqui, né? Mas olha, vou dar uma dica para vocês, se quiserem ser um bom profissional de TI. A principal dica é... Café. Café. Vou tomar um cafezinho. Olha o do Star Wars, galera. É, a gente tem aqui sempre o pessoal do TIC que não vive sem café aqui no Cotil. É verdade, gente. Olha que chique. Eles têm um café só para eles aqui, ó. É, todo dia a gente chega de manhã, a primeira coisa é fazer um cafezinho. Ainda tem café? Ainda tem café. Aqui, ó, o outro... Vamos pegar café aqui também. Vamos pegar café. A xícara do William, eu acho que é bem legal, assim. Vamos ver a frase, só faz doutorado, quem não siga no TikTok, viu, galera? Olha o cafezinho. Eu não me garanto, né? Então eu tive o que fazer. Então, galera, como vocês bem sabem, eu também sou do curso de informática de aumentos sistemas, então como um bom técnico de TI, é o que é cafezinho, galera. Então bora pegar cafezinho também. Aliás, fica aqui o agradecimento para o pessoal da sala de TI, que eles são pessoas maravilhosas. Eu amo eles, viu? Beijos. Galera, lembra que eu falei para vocês que tem aqueles bancos coloridos para lá, ó? Aí, aqui, seguindo reto, a gente vem andando e tem a saída lateral, que é aonde eu mostrei para vocês. Tipo, para onde vocês podem ir para Augustas, para o Esquenta, para o Bar. Então, é aqui a saída lateral que vocês podem vir para cá. Então, galera, essa aqui, então, seria a entrada ou a saída lateral que tem aqui no cortil. Então, vocês viram duas opções para você entrar no colégio. Esse foi aí o vlog. Aqui, a presença especial do Regina para finalizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E, assim, essa escola é maravilhosa. Além de ela ser bonita, o ambiente e tal, você vai criar muitas memórias com ela. Gostaria de vocês sendo tão felizes, assim, como eu, por esse local. E fica aqui, então, o turno no cortil. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!